Olá, eu sou Bruno Rodrigues, sou professor aqui do Laboratório de Instrumentação em IoT do Núcleo de Informação CIT e Biblioteca do CBPF. E nesta EFESP estaremos oferecendo o módulo de Introdução à Instrumentação em IoT, juntamente com o professor Newton Owens e o professor Marcos Barbosa. Você está preparado para o futuro da instrumentação? O que antes parecia ficção, agora virou realidade. E no módulo de IoT da EFESP, você vai aprender como transformar dados em soluções inovadoras. Durante duas semanas, vamos explorar o poder dos microcontroladores, em específico o ESP32, sensores inteligentes e redes de comunicação sem fio. Imagine ser capaz de coletar informações do ambiente ao seu redor, enviá-las para a nuvem e analisá-las em tempo real. Esse é o nosso objetivo que você faça aqui no laboratório. Nos nossos laboratórios, você não apenas aprenderá os conceitos, mas aprenderá a integrar também sensores como umidade, temperatura, luminosidade e enviar esses dados desses sensores para a nuvem. E nós vamos analisar com algumas ferramentas aqui no laboratório. A programação será a parte essencial de nossa jornada. Vocês aprenderão a programar os sensores em C++ e analisar esses dados em Python. O foco será na visualização desses dados em tempo real, para solucionar problemas do ambiente ao nosso redor. Além disso, cada aluno desenvolverá seu projeto prático, focando na simulação do ambiente de instrumentação e do que conhecemos hoje como indústria 4.0. Ao final deste módulo, temos certeza que você sairá preparado para aplicar os conceitos de IoT tanto no ambiente de pesquisas quanto no ambiente da indústria. O que é o que é o que é o que é o que é?